É Negão e Fabinho, Negão e Fabinho O Negão que é mais arregato e o Fabinho é da marca flamenguista Vamos lá É Negão e Fabinho É Negão e Fabinho Jogou muito É Negão e Fabinho É Negão e Fabinho Esse é o Negão e Sabinho Sabinho joga Negão Mestre Santos Sujeira Negão Sujeira Sujeira O Negão e Sabinho Narra aqui Grava eu Grava eu Esse é o Tremidão Esse é o Paraíba Lá do Real Fundo 2 Esse é o Paraíba Boca aberta Brinquente Ele briga mais Quem joga Ele briga mais Quem joga Ele briga mais Mas briga demais Briga demais É ladrão É ladrão Mas briga demais Tem que jogar direito Obrigado É confusão No jogo É para lá É o canal Sinuque do Recante De Gan Gravando aqui Toma jogo Fala aqui amigo Trava aqui A partida Entra aí Sai da frente Sai da frente Primeira partida Fabinho Evasão E Negão do Riacho Fundo 2 Negão com Trevola Fábio Evasão Negão tem a chance De ficar com duas bolas É sinuquinha do Recante Cobrindo todos os eventos Em Brasília O canal top Do DF Obrigado amigo Pega ele Negão Errou Negão 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 Ele jogou Na quem viu Matou aqui no Rio Negão Tá botando as graxas Zero e quarenta Negão É Negão Essa graxa É a Ximã Né Isso é da Bahia Gente Iniciando Para vender Essa graxa É lá É a Ximã Que muita coisa Fábio É a Ximã Terce É a Ximã Checa A parte de Cadu Rio Acertamento Aqui Em Porto É o Mundo É o Mundo Deixa eu mandar um retrato 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 Deixa eu mandar um retrato